Você é conhecido como seu Chico aqui em Boços, né? É Chico só. O seu fica de lado, só Chico. Chico? Isso é mais fácil. Tem quantos anos, Chico? 73. Você nasceu em Boços? Nasci em Boços. Teu pai fazia o quê? Meu pai era bombeiro. Padeiro, bombeiro. O que é isso? Bombeiro? Bombeiro é aquelas pessoas que agora não fazem mais, mas compravam galhinho, porco, aquelas rafes e nós a gente fazia isso aqui, comprava aqui Rasa, Bahia Formosa, Campos Novos e levava para São Pedro da aldeia. Lá tinha um homem chamado Nego Colodino, que comprava essas mercadorias, esses papais do meu pai. E eu ia com ele. Isso com idade de 5 anos eu comecei a fazer isso. Ia com meu tio, Carlindo, primo Jaya, Paris Sapateiro, algumas das pessoas que trabalhavam com a minha tia. Durante quantos anos isso? Ah, isso foi só até, esse tipo de trabalho eu fiz até os 15 anos. Com 16 anos eu fui para Cabo Frio para trabalhar no supermercado, no caso da Banha, no supermercado Niles, no supermercado Leve. Trabalhei muitos anos lá e depois vim para aqui para trabalhar de carpinteiro. Quer dizer, construiu, fez muita casa aqui? Depois eu comecei a trabalhar com 23 anos com o carpinteiro. Em 1970 eu trabalhava ainda com um servente e ajudante de carpinteiro, nas três casas do Moinho. As primeiras casas que o Tadinho construiu aqui eu trabalhei. As primeiras casas dele, foi ele, Pedro Saião, e tinha o projeto do telhado era de um outro arquiteto. Eu agora não lembro o nome dele. Mas as três casas do Moinho, foi que o Tadinho... Onde que são essas casas? Ali na praia de Manguinho, ali na praia de Manguinho, ali hoje, parece que já venderam aquele... Fica em frente o DPO, ali naquela rua que sobe, ali naquelas três casas do Moinho era ali. Foi uma das primeiras casas a ser construída ali. Era Colé, o construtor, Neo, Colé e CI, os construtores daquelas três casas. E depois disso, você construiu muita casa? Era muita coisa. Aí, comecei trabalhando com o telhado e fiz muitas... Uma das maiores casas que tinha na praia da Raza, era de Ladislau do Cardo, o dono do fio Cardo. Era 700 metros quadrados de telhado. E era com um caibo de quina, e os caibes eram jovens, não tinha rip, era jovens, a telhada era no caibo. Aquilo ali tudo passou na minha mão. Inclusive, ali eu perdi uma unha, uma brincadeira de dois amigos lá, as madeiras que imprensaram. E parou o serviço porque eles não sabiam emendar o caibo. Eu tive que ir lá para emendar os caibes e para fazer, para continuar a obra. Era eleito o construtor dessa obra, Ladislau do Cardo, o nome do homem. E você morava onde? No mesmo, a minha casa, a casa dos meus pais sempre foram no mesmo lugar. Era embaixo, onde hoje tem aquela loja de colchão, aqueles troços ali. E depois passou para cima. Mas eu nasci ali embaixo, no lugar onde é aquela loja de colchão. E o teu pai, ele sempre, nunca foi pescador? Não. Eu nunca fui pescador, meus irmãos nunca foram pescadores. O Celso pescou um pouco, mas eu nunca fui pescador. Sempre trabalhou em caminhão, esse negócio. E estudar, como é que você estudava? Eu estudei um pouco em Cabo Frio, mas era muita dificuldade, né? E a minha primeira professora, Nadir, a dona Nadir, né? Era a mulher de Hélio de Joaquim Maia. Ela foi casada com Hélio de Joaquim Maia. Foi a minha primeira professora. Depois teve Lígia, teve Zélia, teve Vani. E estudou quantos anos? Eu estudei pouco. Aprendi muito porque o mundo me ensinou. Só aprendi, aprendi muito que eu digo é viver, sabe? Não é culturalmente mesmo, eu sou pobre nisso. Mas vou vivendo como Deus quer. Quantos filhos? Eu tenho quatro. Quatro peças preciosas. O maior tesouro que eu tenho é ser mais filhos. E netos? Neto e cinco. Você é feliz, né? Graças a Deus. Sou feliz. Sou feliz. Sou cristão. Tenho Jesus Cristo como meu guia. E assim eu vou... E agora me conta como é que era a vida aqui quando você era criança e agora com a vida dos forasteiros. Olha, na verdade a vida era mais difícil. Mas muito mais honesta. Muito mais amiga. Porque todos conheciam, todos, ajudavam, todos. Tinha sempre os pilantra. Pilantra você não vai tirar. Sempre existiu desde o princípio do mundo. E vai existir até acabar o mundo. Só que agora aumentou um pouco, né? Se não é 90%, mas um pouco mais. Mas a... Sempre aqui era uma vida muito boa naquela época. Mas agora você tem mais facilidade. Só que facilidade de um lado e dificuldade de outro. Porque você hoje não dorme com a janela aberta, né? E naquela época você esquecia uma sandália, vinha três dias depois e estava no mesmo lugar. Agora você guarda em um, dois minutos e está escado no contrário. E o... Conta pra mim algum caos que aconteceu aqui em Bússios quando você ligaram outros jovens e... Olha, tem um caso aqui que aconteceu aqui em Bússios que contado. Contado pra quem não viu fica difícil. É difícil de acreditar. Teve um... Aqui tem um rapaz chamado Bebet. Ele era filho da mulher que deu o nome da Vila Caranga. A filha de Maria Caranga. E o... Ele era pescador. Um carro cheio de bebida. De bebida. Ele desgovernou ali em frente, mais ou menos, depois da... Na quadra. Na quadra de... Na quadra de futebol e salão de... De Lá Caranga. De Lá Caranga que tem ali. Na frente daquela quadra. Ali tinha uma vala funda. Ele entrou naquela vala. Andou pelo menos uns cem a cento e cinquenta metros. Dividiu o lugar da casa onde tinha o pau. Entrou e matou o cara. Arreou o eixo em cima da cabeça dele. Ele gritando pra tirar ele. Eu passei logo depois. Era menino. E o buscapão lá na... Na padaria ali na... Na rua Torib de Faria. E ele já tava morto. O bebete. E arreou. Mas contado... Só pra quem viu acredita. Porque se fosse fazer um carro com motorista. Com qualquer motorista do mundo. Não faria aquele trajeto que aquele carro fez. Carregado de bebida. Um carro velho. Dividiu o meio da casa. E só entrou no meio da casa e matou o cara. Só matou ele. Esse foi um caso que me chamou muita atenção. Depois no mesmo lugar. Em frente do mesmo lugar. O... O... Jaya. O tio de Mirinho, né? Virou com um caminhão cheio de pedra. Com o meu... Um vanil. E Celso. O meu irmão e o meu primo. O meu tio de Mirinho. E em cima da carroceria. Não machucou ninguém. E carregado de pedra. Essa pedra bruta. Ali no em frente. E o motorista do caminhão de bebidas? Não aconteceu nada. Com ele só matou o cara. Mais nada. O cara tava dormindo e morreu. Não, não sei. É. Ele tava se preparando que ia viajar naquele dia. Ia viajar pro Rio. Ia pro mar. Bebete. Esse caso me chamou muita atenção. Esses dois casos. No mesmo lugar. É quase no mesmo lugar. Um perto do outro. E que as histórias do pessoal que ia pro Rio e voltavam contando lorotas pra vocês aqui? Ah, isso aí não vai faltar. Até hoje ainda contam, né? Ainda existe esse tipo de contador de história. Isso aí é... São muitos. Isso aí é... Um contador de história não vai faltar. E vem cá. Como é que era a entrada dos turistas veranistas comprando as terras de vocês aqui? Olha, na minha época de garota aqui, veio pessoas pra ajudar a fazer búzio. Hoje não. Hoje, na maioria das pessoas que chegam em búzio é pra tomar búzio. Mas os que chegaram aqui, como o doutor Bento, Durita, André, essas pessoas vieram pra ajudar a fazer búzio. Tinha as corridas de cavalo. Tinha tudo. Festa pro povo. Hoje, eles tomam, tiram a festa do povo. As festas que eles fazem hoje é pra tirar aquilo que o povo tem. É isso aí que... Mas a ganância tá cada dia maior. Quanto mais tem, mais quer. Mas essas pessoas você tem que tirar o chapéu. Porque ver essa estrada da Vento Ribeiro Danta, não foi feito assim de qualquer maneira. Aquele homem que ajudou a construir búzio. Esses ajudaram. Quem eu tô falando, como André. Como André. André foi um dos primeiros que comprou ali onde... Onde era a cabana de búzio. E hoje, agora é aquilo que tá um bairro, né? Ali... Em frente, depois do DPO. Depois da três casas do Mourinho. Antes da três casas do Mourinho. E o Fabelio aqui quem era? André Moura FF. O camarada que trouxe o posto de gasolina pra TCCU foi ele. O André. O Dr. André. Seu André, aliás. Dona Helena, seu André. Ah, é o pai de Roger. O pai de Roger. E Roger, ele vai me desculpar, mas não tem nada do meu pai, não. Se tem alguma coisa, tá escondido. Porque o pai dele era conhecido do povo. Qualquer turista em búzio que não se apresenta pro povo de búzio, você pode sair de tirar fora. Turista que chegaram aqui conhecido, era conhecido do povo. Com o doutor, aquele lá do Mangue, que tem o nome do doutor Estívio. Isso aí são poucos que vieram pra fazer, pra ajudar a búzio crescer. O restante vieram só pra tirar. Porque búzio é rico, então vamos tirar a riqueza. É verdade que eles trocavam um terreno aqui por um automóvel... Cavalo. E um cavalo por uma bicicleta. Dependia. Como é que é a bicicleta? Ah, dependia do lugar. Ali na Praia da Raza tem um rapaz que trocou... Ainda tem mais uma pessoa conhecida. A tia de Chico Guarque de Holanda tem uma casa ali e foi trocada por um carro. Ali na Praia da Raza. E tinha posto de gasolina? Posto de gasolina, o primeiro foi aqui de Cesseu. Pois é, o cara comprava o carro e ficava depois, como é que ia pra Cesseu? É, mas vinha aqui em Cesseu, abastecida. Aí os carros só apareceram aqui depois do posto. Entendeu? Antes só tinha um ou dois carros. Você viu o primeiro carro, antes que é em búzio? Não. Aqui era o ônibus, uma vez por dia, esses eram os primeiros carros que se via. O povo que eu vi um carro fechado. Mas corria? Corria. Como é que era? Chamava de carro do rapaz. Fazia o carro do rapaz, esse negócio. Aí já tava todo mundo correndo. Ah, eu digo a garotada, né? Que os pais intimidavam dessa maneira. O respeito era maior. Ok, obrigado.